Seu flash tá muito, ui, tá muito forte, puta Deu Ó gente, resolvi fazer uma casinha que tem mamar Que tem pratinho Aqui tem colherzinha, né, pazinha Que tem sauna, que eu furei com isqueira, né Que é sauna de verdade Eu tô falando igual que a joca Mas eu sou gaúcho Bom, ali tem xícarazinha e uma madeira Lá dentro, aqui tem leite Em pó, aqui é farinha Ali é arroz e feijão Vencido, né, água aqui E dinheirinho pra brincar lá no... Pra... De brincadeira Lá do... Coisa lá da caixa de estrada E aqui Aqui é remédio, né, que é bolacha, né Que é o fim de bolacha E aqui, esse troquinho pra... Esse aqui, aí é aquele lixo, né Que tá muito sujo esse lixo, aliás Olha, gente, eu tampei com um paninho isso aqui Com esse papel E, gente, começou a inchar Tipo, sem, ó Sem fogo, sem nada Tipo, começou a encher Tá vendo? Ah, e como A Emanuele, eu tô brincando sem fogo Como é que eu sei quando o feijão tá no bordo? Eu pego o feijão Espremo ele Espremo, espremo, espremo Espremo Quando eu ver que tá descascando E que tem essa partinha branca É porque já tá ficando bom Olha que quantos... Eu já descasquei Pra você tá bom Aí, no arroz, quando ele suga água Aí, se eu ver que ainda não tá muito... Muito molinho Eu coloco mais água Tá? É isso Bom, aí Esse aqui é meu micro-ondas, né? Que tá... Que tá essa couve chinesa dentro Roxa Que esses filhos aqui Né? Essas gente que tá com uma roupinha feinha Aquela ali é a outra A mais velha Aquela ali é a Luna Essa aqui é a Maia E esse aqui é o Miguel São gêmeos, né? Não é super igual Ai, aqui Bagunça, né? Da minha cama Que eu já vou arrumar Aliás E... Aí, gente Tem mais bagunça também Da escolinha, né? Que eu tava fazendo A televisão, né? Olha o que eu fiz na minha televisão Peraí que não tá focando Olha O que eu fiz? N1 Isso aqui daí apagou Eu tenho que escrever BTS aqui N1 aqui Enfim, você não tem nada com o vídeo É isso Tchau